Falar agora a respeito do caso da Operação Fantasma, a Operação Fantasma que foi deflagrada pela polícia e que resultou na prisão de nove pessoas. Nove pessoas foram presas pela polícia acusadas de envolvimento numa fraude que roubava dinheiro do Estado. Em vez de pagar impostos, a turma sonegava os impostos, não pagava, botava numa empresa fantasma, que com laranjas, enfim, era dinheiro perdido do Estado. 170 milhões, pelo menos, foi desviado. Alguns deles já ganharam liberdade. Eu vou falar com a repórter Gorete Santos, que tem os detalhes para nós. Boa tarde mais uma vez, Gorete Santos. Boa tarde, Jó, só você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí, das nove prisões que foram executadas na semana passada, três pessoas agora respondem liberdade. Eles fizeram a colaboração premiada, o Ministério Público, revelaram muita coisa que trouxeram novos desdobramentos para essa operação. Os outros seis tiveram a prisão temporária, convertida em prisão preventiva e devem ficar agora por tempo indeterminado atrás da cadeia. A gente vai ter mais informações a partir de agora com o promotor Plínio Fontes, que tem acompanhado esse trabalho desde o ano passado, um trabalho realizado pelo Grincote, que é o Grupo Interinstitucional de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária. A partir de agora, o que muda com essa colaboração premiada para o promotor? Que informações importantes foram trazidas para essa investigação? Boa tarde. Boa tarde, Gorete. No momento a gente não pode dar detalhes da colaboração premiada, porque a gente está sobre sigilo judicial. O fato é que a cada vez que nós analisamos documentos e provas produzidas, novos elos, novas transações, novas operações fraudulentas são descobertas. Então, daí a importância de nós termos esse instrumento, a colaboração premiada, para ter uma visão mais ampla de toda a organização. Essa colaboração trouxe alguma novidade em relação à forma como essa família atuava, que na verdade era o cérebro, digamos assim, dessa organização criminosa, os três irmãos e a mãe? A colaboração premiada só é admitida se ela trouxer provas novas. E com certeza trouxe vários elementos novos, até documentos que nós não tínhamos acesso, nós vamos passar a ter em razão da colaboração dos agentes. Pode crescer o número de envolvidos nessa organização? Sim. Cada vez que a gente analisa os documentos, novas transações, novas pessoas, novos nomes aparecem nas investigações. Número de empresas também, nós já tínhamos um número absurdo semana passada, 61 empresas de fachada que foram abertas não só aqui no estado do Piauí, mas em diversos outros estados também. Isso. Nós temos mais de 60 empresas, 61 empresas já descobertas em nome desses laranjas. A polícia civil, eu acabei de contactar com a polícia civil, já passou a informação de que são mais de 100 CNPJs vinculados à organização criminosa. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Bom, doutor, evidentemente que se você tem 100 CPFs, você tem uma ideia da quantidade de dinheiro que essa quadrilha conseguiu desviar. Até aqui, até a semana passada, eram 170 milhões de reais. Existe alguma previsão de que essas pessoas tenham também a obrigação, além de estarem atrás das grades, a obrigação de devolver o dinheiro ao estado que foi desviado? Sim, é um dos objetivos da operação, é recuperar, se não todo o ativo, pelo menos o que for possível. Nós estamos também mapeando os bens da organização criminosa para que eles possam ser levados a leilão antecipado, inclusive, e deixarmos em conta judicial aguardando o trânsito em julgado da eventual condenação, para que o dinheiro retorne aos cofres do estado. Agora, nós não esperamos recuperar todo o patrimônio, porque, um, o próprio processo de lavagem de dinheiro acaba consumindo uma parte dos ativos. E, dois, foi uma sonegação que se perpetuou por anos a fio. Então, parte desse numerário foi dispendido pelos agentes, eles gastaram e não tem mais retorno. Então, a gente espera recuperar pelo menos uma parte desse ativo. Já se sabe precisar por quanto tempo essa organização estava em atuação, doutor Plini? A gente tinha uma informação de que esse teria sido, na verdade, essa teria sido uma forma de atuação que começou, na verdade, com o pai, que já é falecido, o pai desses três irmãos que acabaram assumindo depois esses negócios fraudulentos. É, nós, a Cefaz já tinha um informe, uma investigação antiga sobre essa organização e ela, essa forma de agir começou realmente com o pai dos agentes. Agora, de 2011, 2012 para cá, praticamente os filhos, os horas réus, horas investigados, passaram a assumir as operações. Muito obrigada, então, doutor Plini Fontes, ele que é promotor de justiça, participando dessa investigação e trazendo agora os desdobramentos. João Elson? Obrigado.